Música Neste mês a caravana da Sudeco passa por Mato Grosso A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste é responsável por liberar créditos a juros abaixo do praticado pelo mercado O objetivo é estimular a economia, gerando emprego e renda, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO A viabilidade é porque você não encontra um recurso desse com as taxas de juros e as condições tanto de prazo, de pagamento e de financiamento nas condições que o fundo hoje deseja Nós temos diversas linhas que vai desde o comércio e serviço, turismo, desenvolvimento industrial para o agronegócio nós temos que atende qualquer tipo de setor hoje aqui no Centro-Oeste Os benefícios maiores, e aí que eu vejo que é o diferencial, é porque é um recurso, que a taxa de juros hoje é a mais acessível do mercado Para este ano o orçamento da Sudeco para Mato Grosso é de 3,3 bilhões de reais 920 milhões já foram liberados A maior parte para o setor rural, 68%, somado ao empresarial, foram 1.172 contratos, gerando aproximadamente 64 mil empregos Para conseguir financiamento, por meio do FCO tem duas formas, com ou sem projeto Depende muito do tamanho do que é buscado O SEBRAE, por exemplo, é uma das instituições que dão suporte a esses interessados Muitas vezes para pegar o recurso, dependendo do valor, ele vai precisar fazer um projeto de viabilidade Para demonstrar que é viável o que ele quer fazer e que ele tem capacidade de pagamento Nesses casos o SEBRAE pode fazer o projeto para esse empresário também Ou ajudar ele com consultorias, para poder ver a gestão dele, ver se é o melhor momento para pegar esse crédito Ver no que ele pode investir Então o papel do SEBRAE é de consultor da empresa nesse suporte do acesso ao crédito Nós estamos conseguindo atingir os 141 e agora vamos atender os 142 municípios do estado de Mato Grosso O ticket médio é para atender o médio e o pequeno produtor, o médio e o pequeno empresário E mesmo assim ainda conseguimos atender alguns empreendimentos que são estruturantes Que demandam um pouco mais de recurso Então é um recurso que é muito importante para o desenvolvimento do Mato Grosso E que a gente vai continuar trabalhando com muito zelo, com muita responsabilidade Junto a todos os parceiros, Banco do Brasil, a SUDEC, para que eles cheguem na ponta da melhor forma possível O FCO também é pensado para ser uma frente de ação com o objetivo de reduzir desigualdades regionais Mulheres empreendedoras estão entre as prioridades, por exemplo Um dos grandes objetivos também dentro dessa missão é fomentar as cidades médias Fomentar o desenvolvimento das cidades médias As cidades médias são polos de desenvolvimento, elas têm potencial de interiorizar esse desenvolvimento Na medida que a SUDEC, por exemplo, a SUDEC, por exemplo, da SUDENE e da SUDAM Ela pode se apropriar das políticas, por exemplo, dos outros ministérios E trazer para o território essas políticas Tanto na área do desenvolvimento produtivo, da ciência e tecnologia Da qualificação profissional, que são os eixos estratégicos de atuação da PNDR No parlamento estadual, o desenvolvimento regional é tratado em uma câmara setorial temática Mato Grosso possui contrastes Algumas regiões com grande poder econômico, enquanto outras com indicadores preocupantes Quem é que sustenta a economia de Cuiabá? É o pequeno, é o pequeno comércio, é o pequeno serviço É o trabalhador autônomo, que às vezes até nem está regularizado hoje Há um programa criado pelo governo federal, que foi anunciado recentemente Que é o programa, acredita para, além dos instrumentos já existentes Ampliar o acesso ao crédito com garantia aval por parte do próprio poder público Porque 90% do ICMS vem do pequeno Os empregos que são gerados num pequeno empreendimento Eles têm uma escala multiplicadora muito superior Àquilo que os grandes podem trazer Tem muito empreendedor que carece desse recurso, precisa desse investimento e não tem conhecimento Então a Assembleia Legislativa, em parceria com a SUDEC, está de parabéns pela realização desse evento E que a nossa TV Assembleia, que a nossa Rádio Assembleia Que nós possamos colocar em outros veículos de comunicação As informações para que aquele que quer empreender Aquele que não está atrás de emprego público Aquele que tem a vocação para o empreendedorismo Possa ter acesso a esse dinheiro Um dinheiro de baixo custo Um dinheiro que vem do governo federal Um dinheiro que vai, com certeza, gerar empreendimentos Por consequência, empregos, trabalho, renda A SUDEC está sediada em Brasília No site da instituição estão as informações mais detalhadas sobre esse tipo de financiamento Tomar crédito, a gente sempre fala que é igual remédio Se você tomar pouco, você não vai curar a doença Se você tomar demais, você pode morrer Então ele tem que ser na dosagem certa, né? Tchau Tchau